Quantos anos o oitava vai fazer esse ano? Pá, 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 52. Pá, 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 53. 54. Quem é o pastor titulado na oitava igreja? Sou eu mesmo. Quantos pastores você é oitava? Não sei. Ninguém sabe. Uns 10, né? 14! Olá, amigos! Um prazer, uma satisfação estar com vocês, com mais um Boa, Boa, Boa. Como você viu no início do nosso programa, a oitava recebeu nesta semana aproximadamente 200 novos membros. E você vai ver agora com detalhes como tudo aconteceu. Confere aí. O Senhor é uma noite especial, onde eu vou me tornar membro dessa igreja. Nós invocamos o poder do Senhor Jesus sobre cada um dos teus filhos e filhas agora. Eu nunca na minha vida desisti dele. Aleluia! Nunca! E eu sempre pedi a Deus. Senhor, não me deixe morrer sem ver meu filho nos pés do Senhor. Aleluia! Eu tô muito feliz, de verdade, de estar aqui. E tô vindo pra somar mesmo. E quero agradecer a todo mundo. O que mais tem marcado a nossa vida aqui é o acolhimento, o amor, o carinho. Ô gente boa, a oitava quer e deseja e tem o propósito de glorificar ao Senhor Jesus. Ao entrar na oitava, entre com esse coração. Seu um instrumento nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor Jesus, o nome acima de todo nome, seja exaltado do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Amém? Amém. Amém. Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está sabendo que nós estamos em época de Páscoa E Páscoa não é chocolate Páscoa é a memória, a lembrança da morte E da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo Quero agradecer que Jesus te abençoe Até a próxima Boa, boa, boa Põe aí o alerta para o sininho tocar aí para você Você já é inscrito? Não? Bem-vindo! Que maravilha que você vai se inscrever hoje Olha, curta esse vídeo